Então, Rafael, me diga como você se sente com esse adversário. Você acha que esse é um dos maiores adversários que você enfrenta hoje? Sim, sem sombra de dúvidas. Sem querer menos prezar os outros adversários, mas esse é um... Sem dúvida que esse é o seu maior desafio até hoje na MMA. Quando os jogadores vêm na UFC, muitas pessoas automaticamente pensam que esses jogadores vão pegar o título. Isso é incertidão para um jogador de Rafael, que está na forma que ele está em? Não, de certa maneira não me ofende. Eu acho que... Ele tem um pouco de respeito. Mas ele deveria ser como os outros jogadores, onde ele deveria ter fights after fights para chegar ao nível onde eles são os jogadores. Rory McDonnell disse que ele quer que ele tenha o título. Você acha que você pode ganhar esse jogador, se você vier com um grande gol? Bom, eu ganhando essa luta, eu não sei quais são os planos para... do Bellator em relação a isso. Para mim seria interessante votar contra o Rory McDonnell. Ele não sabe quais são os planos para o Rory McDonnell. Ele não sabe quais são os planos para o Rory McDonnell. Mas ele deveria ter a luta contra o Rory McDonnell por causa do seu nome. Por causa da sua pessoa. Sem sombra de dúvida. Está alavancando meu nome dentro do DMMA. Hoje as pessoas já comentam. Sem dúvida, é uma luta muito importante para o Rory McDonnell. Um... é um, um...